Fala rapaziada, eu voltei aqui no LEGO Marvel Super Heroes pra continuar aqui a nossa jogatina livre, que é o que tá faltando aqui no jogo, ó, já peguei tudo aqui, ó, peguei tudo Agora falta isso aqui, ó, já resgatei o Stanley aqui, ó, tá faltando uma, duas, três missões, né, mais dois Stanleers, então vambora Jogo livre, é o Iron Man Mark 42 mesmo e bora lá, falta mais nenhum personagem, já fiz tudo, cara, tudo Ó, são os Golden Bricks, os Stanleers, miniquetes Isso é o Magneto's Space Station, Asteroid M, nós não sabemos muito sobre isso, mas é seguro de estar swarming com caras e booby-traps, qualquer agente de S.H.I.E.L.D. tentando ganhar entrada deveria proceder com extrema cautela Olha o jatinho do Tony, ó Esse local é verdadeiro de S.H.I.E.L.D., você sabe que ele é o Deus do Mischief O seu envolvimento é vital para a minha regulação Você pode ser responsável de... ...métal reciclagem Ah? 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 Intruders! I will deal with them Ah! Ah! Dr. Doom, our victory is nigh Ah! 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 Caralho! Ah! 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 Cãarai! Ah! Ah! Eeeeh! Let's go! Ei! Estamos olhando! Senhoras e senhores, dê nossos convidados aqui uma recepção saudável para nossa humildade abode. Humildade abode. Ai, caralho! Toma! Me dá um Spider. Boa! Me dá aí. Nossa, velho! Me fodeu ali. Toma! Toma! Agora como é que eu abro isso aqui? Ó, tem um bagulho aqui. Preciso magnético. Não, não. Troca. Volta. Agora é o Galactus. Agora é o Galactus. Eu quero saber como é que eu faço para esse bagulho aqui. Deixa eu ver o negócio. Me dá o Thor. Vamos lá e revisar. Olha, funcionou com o bagulho, hein? Ah, beleza. Nice. Não, não. Não, 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 não. Isto. Cinza? Eu não sei, não. Não gravei. O que é isso? Ué, é? Vai ter só aquele lá, então beleza. Vamos trocar, né? Não alto. Boa. Agora é só usar alguém ali para pegar aquele minikit antes que aconteça alguma coisa. Vou pegar o Hulk não que ele vai se transformar, esse viado. Ae. Vamos lá. Nossa, velho. Vou acertar uma retada ali no Tony Stark. Bom dia. Vai было. Boa. Boa. Bem dia. Bom dia. Boa. Nic. Vai, mano. Letra. Acabou, né? Acabou. Vamos embora. Ok End of the line for you on the frame Do see yourself out I'm rather busy I'm rather busy Oh That's it Let's go Let's see if it's Galactus Tomei Se não é a Jean, deve ser o Magnete Ah, também não é Entendi, será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Ah, é Não tem nada a ver Me dá o Iron Man de novo Vamos ver Aê Me dá o Thor Tristo Ah, tá Ainda preciso usar o Magneto ainda Cadê? Eu sou o Thor, o Deus do fogo e fogo Aê 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 Me dá água aí que o fera tem Oi é Boa! Vamos lá Iron Man! Ah não preciso fazer isso mesmo não Olha virou nova! Mas eu não preciso dele, preciso do Spider-Man Meu Spider-Sense de novo, o que é isso? O que é isso? Dá uma torre Volta lá Volta lá pro Spider-Man, olha que bizarrice O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí estou Eu sou o Stark Caduto de novo É um vai e vem, desgraçado o personagem Eu sou o poder de fogo e fogo! Oh, é? Vai precisar entrar ali Dá um ser fantástico Ah, é tão bom dia para estragar minhas pernas Me dá o Tony de novo Volta 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 Vai, diabo! Por que você não desceu daí, meu filho? Agora não quer trocar por seu fantástico Olha isso aí, rapaziada, não precisa ir ali E aí Logo! Vamos lá! Ah não, você pode, né, seu fantástico? Você até esqueci Força aí, ô... Zé Borracha Essa estaciona desce para minha vontade, literalmente Você realmente acha que você pode me derrotar aqui? Claro! Magneto! Não dá nem para o cheiro, meu filho Tchau! Dê G1 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Seuavant Seuavant Nossa Vem cá Ah, eu estou de novo Volta aqui, Magneto! Oh yeah! Me dá o Tony Stark Uh... You come to my lovely asteroid, Em, but I don't get a housewarming gift. I say the NAME! Good luck magnetizing Thor's god hammer. Oh, and I've demagnetized my armor just for this occasion. Yeah, I took a bath. That's all I did. None of my mutant kin here to betray their race. Oh, what a delightful change of pace. I'm not sure if you're here, Magneto. I'm not sure if you're here. First I want my mini kit. I'll give you a chance. I'm not sure if you're here. 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 Ah, such a nice day to stretch my legs. Oh, this is my chance. Here, another one. Let's go. Let's go! Check the Bin. What do you want? A Magneto! Pô é, agora é só finalizar. Vamos subir o ferro de passagem gigante. Nossa velho! Não é bom. Vamos lá, vamos lá. 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 para me alcançar. É um dia legal para me alcançar. O que eu tenho que fazer aqui? Nossa, velho! Tomei no cu! O que eu tenho que fazer com essa porra ali? Deixa eu ver o Thor. Comecei com o Thor, Homem-Aranha... Ah, ele mesmo! Não pode ser. Os mutantes são o futuro. Não vocês heróis! É nóis, Magneto! Falma? Falma? ... Vai esperar agora, Magneto. Vamo aí, Magneto. Tô esperando 100, rapaz. Tá muito fácil. Nossa, tomei no cu. Tô bom, tá? E Spider-Man agora, hein? Não, monta o bagulho aí, meu filho. Não dá pra montar ainda não. Não dá pra montar ainda não. Deixa eu trocar pro Homem-Aranha. Tomou. Não dá pra montar ainda não. Oh, sim. Oh, meu Deus. Oh, sim. É. 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 Mais duas fasezinhas. Então vamos aqui no jogo livre com ódio com Mark 42 do Anthony Stark. Vamos lá. Nós temos colado toda a nossa data de todos os agentes de S.H.I.E.L.D. e Avenger em todo o mundo. E nós conseguimos acertar que Dr. Doom é definitivamente up to algo ruim. Eu sei que isso não é muito para passar, mas é um começo, certo? Oh, sim. Nós estamos enfrentando uma catástrofe planetária que pode ser lançado por Dr. Doom. Ele deve ser parado. Minha tempo está na mão. Próximamente todo mundo na Terra vai acertar a Doom. A Terra é uma parte tão importante da minha recompensa. Obrigado. Mas nós faremos toda a recompensa por aqui. E olha, Loki! Loki e seu amigo tem uma grande, malha arma. Você, Simpletons, não tem ideia do perigo que está na frente de você. Eu tenho criado esse Doom Ray para defender o planeta da destruição. Também para destruir toda a resistência à minha regulação benévolente. Defender a Terra? De que? Eu vou segurá-los. Você terminou a minha arma. Excelente sugestão. Fulhos! Este lugar é meu para governar! Ei! Agilidade espírita de espírita à sua serviço! Vixe Maria! Não é hora de me derrubar! Eu tenho trabalho para fazer! Quem diz que ele está só? Vixe Maria! Não é hora de me derrubar! Eu tenho trabalho para fazer! Como é que eu vou ali? Como é que eu vou ali? Como é que eu vou ali? Ah, tá! Oh, é! Não! 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 Fora! Vai fora! Olha o Magneto ali né Deixa eu virar o Magneto Boa Eu nem sabia, eu já vou ali ó Boa Tem outro bagulho aqui ó, que eu não vi Ali Toma Beleza Bota mais um aqui ó Deixa eu virar o Magneto agora Pronto De novo Suprescru Boa Sobe aí, tá aqui ó Tá aqui Suprescru, não dá pra você soltar a raia aí não Pera aí Aê garotinho, é nóis Vamos pegar esse barato aqui ó Tá Foi Cadê o Capitão? Boa Precisa de uma cordinha, vem o Spider-Man Capitão de novo Boa Boa Deixa eu virar o War Machine Boa Boa Aplik Boa Boa E foi Eu nem precisava fazer isso na verdade, eu não sei nem porque eu fiz Toma Dá uma coisa Boa, você na pressão aí meu filho Boa Dá o Supremo Homem-Aranha Superior, quer dizer Oh é Bom, não tenho mais nenhum É, não tenho Então vamos embora Droga Por que eu não consigo ir? Vai Vai Garoto Entendi Ah Dá pra destruir o bagulho Então tá bom Essa porra aqui velho Olha lá Olha lá O cara não explode velho Olha lá Caralho velho Não gravei Não gravei Dá o Thor aqui vai Olha lá Também não vai Tá Quem que eu tenho Eu começava a fazer com Thor Coisa Nossa velho Deixa eu ver Deixa eu ver se é história Caralho mano Caralho 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 Ai, que droga! Força aí, Spider! Caralho, que chato, hein! Puta que eu parei, velho! Vai embora, isso aqui não é tão chato! Estamos esperando ele, vamos pegar ele! Nossa, velho! Ele está bugado ali, caralho, meu deus do céu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Show! Chato pra caralho, velho! Tem uma vez pra cavucar aqui, então... Me dá o Wolverine! Puta, não pode ter o Coisa aqui! Caralho! Caralho! Que legal que você fez! Caralho! 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 Onde é o Spider-Man? O que é isso? 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 Eu tenho certeza... NÃO! Excelsior! Vá, vai! NÃO! Isso é você! Eu sou sua DOOM! Cuidado! Alguém que voa! Ih, bugou o bagulho! Droga! Vamos! Opa! Tem um bagulho aqui! Espera aí! Acabei de ver! Entendi! Tem que ser o Galaxx! Dá o Galaxx! Rápido! Você deve estar capaz de usar seu poder Cosmic aqui! Opa! Ô, bonitão! Sai daí! Senão eu não consigo pegar o Minikit! Boa! Tá, como é que eu faço agora? Eu acho que o bicho bugou lá, hein! Só que ele bugou mesmo, hein! Fudeu! Tem que começar tudo de novo! Olha lá, ele bugou bem no lugar ali! Deixa eu ver se eu virar alguém grande e se eu conseguir empurrar ele dali! Não! Tem que voltar! Caralho, velho! Droga! Fudeu! Ih, cadê o bagulho de... De voltar a fase aqui! Não tô vendo! Fudeu! Fudeu! Ah, não acredito! Viu, bicho! Ainda bem que eu salvei o bagulho! O cara bugou ali, velho! Que merda, velho! Vou ter que fazer tudo de novo! Que merda, velho! Que merda, velho! Parece que tem um pador aqui Como eu volto? Eu não sei Eu não sei como eu volto Eu não sei como eu volto Eu não sei usei Eu não sou E é una Na mesma T usei Outra e um Eu não sei Não tem como, caralho, meu Deus do Céu, viu? Vamos salvar isso ai, vamos ver Vamos salvar isso ai, vamos ver Ah, ele contou o bagulho, beleza então, vamos foda-se Eu acho que o Cement stand o cara como o rei dos cameos Show de bola, eu pensei que ia perder os meus minikits Caralho velho Nossa senhora, pensei que ia perder o bagulho Mano, agora é a ultima velho Agora é a derradeira hein Cadê? Cadê o senhor Galactus? Aqui ó, vambora hein Jogo livre hein Marca 42, vambora O bom, o mal e o faminto Vamos ver hein Animado hein Vamos lá Maria Rio Fala ai Galactus, devourador de mundos Se nossa própria inteligência é para ser cumprida Nós temos um site de internet Ele é tão antigo como o universo Seu fome é inrelentante E vai consumir qualquer planeta Desenvolvente para cruzar seu caminho Isso não pode ser bom Um, e basicamente Uh, eu acho que tira Um, eu acho que tira Que diz que tira Que diz que tira Que diz que tira Que diz que tira A CIDADE NO BRASIL Vou rir também bolada velho, bora A CIDADE NO BRASIL VENGENSE IS MY PUNY CREATURES NEIL BEFORE ME OK FOLKS THIS IS OUR LAST SHOT MAKE IT COUNT CHANGAR SIM HEROIS VILÕES UNIDOS Para o único objetivo E SALVAR A TERRA VAMOS LÁ GALAC VAMOS LÁ GALAC E Seu peito está aqui! Este é eu que está trabalhando o meu apetite? Não, 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 não. Delizioso! O seu poder está meu. Eita! Vou virar o magnético aqui rapidinho. Beleza! Beleza Me dá Não Beleza Acho que aqui não tem mais nada Não Beleza Opa segura De que? Não 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 Sim Não 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 É E é eu! Eu tenho que avançar este mundo! O seu fim está aqui! Força aí, carnificida! A minha resistência é o que você está trabalhando com o meu apetite! Só ganho aquele jeito! O seu... É bom! Boa! Vou dar uma espada! Vou dar uma espada! Entre o Caractos e o seu! Força, meu filho! Tudo bem, pessoal! Eu tenho você! Team 2, você está aqui! Oh, sim! Vou dar o Magneto de novo! Segura aí, Magneto! Oh, não... 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 Beleza! O seu... Está aqui! Corre! Corre! Não! Caraca! Não! Cuidado, meu filho! Corre! Boa! Quais criaturas... Vão entre o Gerathus e o seu comida? Nossa, velho! Vamos ver se tem mais alguma coisa para cá Que não, hein? Boa! Boa! Oh, não, 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 não... Delicioso! A sua resistência está realmente trabalhando o meu apetite! A sua... é minha! A sua... é minha! A sua... é minha! A sua... é minha! Vamos lá! Vamos lá, Spider-Man! A sua... é minha! Eu vou te dar uma boa palavra! Cadê? Pra cá! Me dá alguém que cavuca! Vamos lá! A sua... É minha! Acaba! Boa! A sua resistência... É eu que estou trabalhando com meu apetite. Tá aqui ó. Spider. Força! Espera aí, tem alguma coisa para cá. E aí? 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 Os criaturas brilhantes devem vir entre o Galactus e o seu comida. Delicioso. Eu tenho que saber sobre esse mundo. O seu fim está aqui. A resistência está realmente trabalhando o meu avião. Esses cintos não vão te proteger por sempre. Não. Tem uns coisas por aqui. Não sei o que eu preciso fazer. Se eu. Não. Os criaturas estão entre o Galactus e o seu comida. Não! Não! Não, não. Ajeite de coloção aqui. Eu preciso desvanecer esse mundo. Já entendi. Eu reconhece em segura que a barata é cobrilhante. Os criaturas estão passando por todos os anos. Eu vou buscar um alas. Gostaria de confiar emAR Olá. Um dos caras é cortando seráucker. Nesse estado. Estante. 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 O que é que eu vou proteger você sempre? Nunca! Você está morto! O que muda é o caminho entre o Aractos e o seu! Ou não, né? Segura aí! Delicioso! Segura! Delicioso! Eu tenho que destruir esse mundo! Seu fim está aqui! Seu resistência está apenas trabalhando o meu apetite! Esses cintos não vão proteger você para sempre! Pronto! O seu... É meu! Delicioso! É o suficiente! Isso é só um descanso temporário! Eu... Eu planejo isso! Eu vou retornar! Eu... 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 Não sei, mano, porra, não gostei Não gostei porque eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Deixa eu ver se está fazendo alguma coisa, vou dar nos meus troféus, calma aí Não, preciso dar nos meus troféus Já fiz tudo mesmo, deixa eu ver Troféu, troféu, aqui Bom, deixa eu sincronizar aqui Vai diabo, sincroniza aí meu filho Deixa eu ver Faltou completar 100% do jogo Mas não sei o que eu tenho que fazer para completar 100% do jogo Eu já fiz essa daqui Deixa eu ver Vamos ver, pera aí Tá falando que eu tenho que fazer todas as transformações de bonecos grandes Deixa eu ver Deixa eu ver todos os bonecos grandes que tem Não Deixa eu ver O grosso não é boneco grande Pouco vermelho já fiz? Não sei Não sei Mariquite não é grande Sentinela? Não Rodoc? Não Ah Deixa eu ver Deixa eu ver Alibrenagem? Não Também não Crazing? Não 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 Não! Não! Groot? Não! Esse Shinobu? Também não! Dormammu? Também não! Galatas não se transforma em gente grande... Olha lá! O Torqueiro? Será? Não! Duende Verde? Também não! Colossus? Não! Arnificina? Não! Blob? Não! Também não! Tá faltando algum boneco para me transformar aqui! Não é possível! A Vespa! Será que é a Vespa? Não! Tá vendo? Eu já me transformei! Union Jack? Malekite não é! O Roino? Também não! O Roino? Também não! O Roino? Também não! O Sandman? Viram? Não! Mulher Hulk? Não! Samurai de prata? Também não! Surfista? Também não! Surfista? Também não! Garoto esquilo? Não! Também não! Super scroll! Pira? Não vai virar! Torxês? Poderoso! Nova? Não! Pesadelo! Pesadelo! Stick! Mistério? Ih rapaz! Deu ruim! Não sei! O Herb! O Howard! O Inutile Pato! Não! O Laufry! Não! O Laufry! Não! O Lider! Também não! O Laufry! Não! O Galactia! O Galactus! Não! Gigante de Gelo! Não! O Gigante de Gelo! Não! O Gigante de Gelo! Não! O Mundo! É, eu não sei, vou ter que pesquisar, porque eu não sei não Eu transformei todo mundo que eu sei aqui em nenhum Ah, o Kurt Connors Também não? É, o Homem de Gelo não vira grandão não Espera também não É, rapaziada, não sei Não sei, eu vou ter que pesquisar Não sei, rapaziada, vou pesquisar e eu volto no próximo vídeo só para aparecer a platina, beleza? Então valeu, rapaziada, falou, beijo na bunda e fui É, rapaziada Tchau Tchau